Alegria dupla hoje, sexta-feira, dia 17 de fevereiro de 2017. Cheguei de manhã e vi em cima da minha mesa aqui, essas duas encomendas internacionais. Alegria dupla porque chegou. E a outra alegria é que não foi tributada. Essa daqui tem código de rastreamento, vocês podem acompanhar quantos dias levou, foi até rápido. Esse eu sei o que é, tá? Pode acompanhar o código de rastreamento aqui. Isso daqui, película e capa para esse bichinho aqui. Eu vou me pluser. Película e capa para ele. Agora isso daqui, gente, é um mistério para mim. Vocês vão conferir junto comigo em primeira mão o que é isso. Porque eu comprei bastante item de uns tempos para cá e eu não lembro, pelo tatear aqui, eu não sei o que é isso. Então vamos abrir ele primeiro aqui, porque isso daqui a pouco eu abro e eu já sei o que é. Vamos abrir isso daqui, vocês vão conferir em primeira mão, junto comigo, beleza? Vamos abrir para ver que bagulho é esse aqui, que negócio é esse? A gente compra tanto que nem sabe mais o que que chega aqui. Rapaz. Ah, que legal, que legal. Isso daqui, gente, é um ventilador portátil. Eu vi um cara usando aqui na minha cidade. Aí eu vi que era muito forte. Aí eu falei, poxa, cara, onde você comprou esse negócio aí? Aí ele falou que era numa loja lá, não sei na onde. Aí eu fui nessa loja. Os caras que iam me cobrar 50 conto. E aí eu fui, como não sou bobo nem nada, fui pesquisar no bom e velho eBay. Isso daqui, essas duas encomendas, gente, veio do eBay. Bem, gente, então, isso daqui é um ventiladorzinho portátil, que nem eu já disse. Bateria. Deixa eu pegar a bateria para pôr nele. Então, ele, acabei de colocar aqui a bateria. Ele usa esse tipo de bateria aqui, tá? É a 18650. Gente, é pequenininho, mas é que... Eu contando para vocês, vocês não acreditam, é uma refresca demais daqui. Vamos lá, vamos ligar aqui. Pelo vídeo, não dá para vocês verem, mas ele é forte. Vamos ver aqui. Aqui muda a velocidade. Aqui, ó. Olha o barulho dele. Gente, mas é muito refrescante. É brincadeira. Bem, mas vamos lá, vamos deixar de... Isso é só um box, né, review. Tá? Ele vem com um cabinho que dá para você carregar, tá? Você... Você liga aqui. Tá? É o... Micro USB. Você liga aqui, liga na tomada e ele carrega se a sua bateria for recarregável. Igual essa que está na minha mão. Se ele focalizar. Beleza? Gente, ó. De antemão, eu já falo que é um ventiladorzinho legal. Assim, para você... Sei lá, e... Não tiver no escritório. Não... A finalidade é você que vai descobrir. É pequenininho, tá? Aqui, ó. Perto da minha mão. É pequenininho. Portátil. Mas o poder dele, gente, é... É de se surpreender, viu? Tá? Vale a pena. Ele saiu para mim por 25 reais. No eBay. Tá? Eu vou deixar o link na descrição do vendedor que eu comprei. Confiável. Demorou em torno de 27... 27 dias para chegar, tá? E... Baratinho o item legal. Mas aqui é... É que nem eu falei, gente. Ó, um... Película e... E capa, eu acho que nem... Não tem muito segredo. Já cortei um pedaço da embalagem aqui. É. Ó, ó. Omi Plus. O que seria o Mi Plus Z, tá, gente? Isso daí, o Mi Plus e o Mi Plus Z é o mesmo aparelho. Não tem... Não tem segredo. Tá, vamos lá. É. É uma capinha simples, gente. Não tem... Não tem aonde errar aqui. Pronto. O bichinho tá protegido agora. Capinha serviu como uma luva. Perfeito. Né? E aqui é a película, né? Película eu não vou mostrar aplicando não, porque vai dar trabalho. Tá que demora. Mas eu, pelo que eu ouvi falar boatos aí, que a película não serve como deveria servir. Já vi um pessoal reclamando e eu vou saber aqui, na própria pele, se é ou não verdade. Bem, gente, isso daqui foi um unboxing aqui de hoje, umas coisinhas que chegou pra mim da China, comprados no site eBay, que pra quem não conhece é um site como se fosse o Mercado Livre, tá, gente? E antes de alguém falar, ah, não, esse daí eu não compro não, porque, ah, vai que o vendedor me dá calote e não envia. Vocês podem pagar com o Paypal. Ah, o Paypal, ele... ele segura o pagamento e te devolve se o vendedor não enviar, tá? Ah, né? Mas mesmo assim, é esquisito. Bem, gente, a minha experiência que eu tenho com o Mercado Livre é desde 2002, tá? Desde 2002 que eu compro com eles, é mais ou menos 2002. Depois eu vou... uma hora eu vou mostrar isso em vídeo pra vocês aí, o meu... meu nick que eu uso lá, só pra vocês verem desde quando eu negocio com o eBay. Agora eu não sei se eu falei certo aqui a data, mas eu vou depois passar pra vocês. Mas então fica aí. Espero que isso daqui sirva, esse ventiladorzinho eu já recomendo. Não precisa nem de muito review pra falar que ele é bom, já veio na mão de outra pessoa, por isso que eu decidi comprar, é bom mesmo. Acabei de um pequeno teste que eu fiz aqui, o bichinho é forte pra caramba, é recarregável. Você só precisa ter esse tipo de bateria aqui pra pôr nele, né? Pra você levar pra um passeio, pra um camping, né? É bem portátil. Então, fico por aqui, espero que tenham gostado. Não deixem de dar o like, se inscrever no meu canal. Em breve vou sempre estar trazendo novos produtos, ou pequenininhos assim, ou produtos grandes. Vai depender do que eu estiver comprando chegar pra mim, né? E mesmo que eu não comprar, eu vou estar também discutindo com vocês aí, conversando, tá bom? Então, um abraço a todos, e como sempre eu desejo tudo de bom pra vocês, e que suas encomendas cheguem sem tributo. É isso, meus votos pra todos vocês. Fui!